ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Denúncia em Novo Airão, empresa com contrato milionário, utiliza servidores públicos e materiais da Prefeitura para fazer a coleta do lixo. Carro da Prefeitura, roçadeira, caçamba. Caso Lorena, só amanhã o júri decide se o dentista Milton César, acusado de matar a ex-mulher, a perita Lorena Batista, é culpado ou inocente. Neste quarto dia do julgamento, foi a vez do réu ser ouvido e também interrogado. Peixes e hortifrutis baratos agitam o sábado no Jorge Teixeira. Graças a Deus, a gente está me vendendo bem. E tem carnaval em Manaus, cinco bandas vão animar os foliões pelas ruas da cidade. E no futebol, o time do Iranduba estreia no Campeonato Brasileiro Feminino, série A1, amanhã em São Paulo. Eu sou Mariana Rocha, o Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, muito boa noite para você. Já entra no quarto dia o julgamento do cirurgião dentista Milton César Freire. Ele é acusado de matar a ex-mulher, a perita Lorena Batista. Esta já é a segunda vez que ele é julgado. A decisão só deve sair amanhã. Amigos e familiares do réu e da vítima esperavam ansiosos para acompanhar o quarto dia de julgamento. Está muito exausto. Mas para quem já esperou nove anos, a gente vai esperar que nem que seja 30 horas, 40 horas, mas a gente vai esperar por justiça, clama por justiça. Neste quarto dia do julgamento foi a vez do réu ser ouvido e também interrogado. A expectativa dos familiares e amigos, tanto do réu quanto da vítima, era que a sentença fosse dada neste sábado. Só que só amanhã é que os jurados vão poder decidir. Essa não é a primeira vez que Milton César é julgado pela morte da perita Lorena Batista. Em 2014, ele foi inocentado. Porém, o Ministério Público recorreu e o dentista acabou voltando à primeira instância. E um homem não identificado foi executado com seis tiros no bairro São Lázaro, na zona sul aqui da nossa capital. Cinco balas atingiram a cabeça e uma à mão esquerda da vítima. O homem foi morto a tiros dentro do cemitério São Francisco, no bairro São Lázaro, zona sul da capital do Amazonas. De acordo com informações dos policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência policial, o caso foi registrado por volta de seis horas da noite, quando um vigia que trabalhava dentro do cemitério ouviu disparos de arma de fogo. A partir daí, a 2ª Cicom foi acionada. Chegando no local, encontrou o corpo da vítima com as mãos e pés amarrados. Ele foi executado a tiros. O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal e encaminhado até a sede que fica na zona norte da cidade de Manaus. Agora, quem permanece investigando o caso é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que apura as principais circunstâncias desse crime e, através de uma linha de investigação, tenta chegar até os suspeitos. No local, nós encontramos a vítima alvejada por seis disparos, sendo cinco na região da cabeça e um na mão esquerda. A vítima é não identificada, não portava nenhum documento de identificação. O que eu adianto é que ela tem uma tatuagem de dragão do lado direito do corpo. E olha, a violência não para por aí. Um jovem Luiz Otávio Albuquerque, de 19 anos de idade, escapou da morte ao ser salvo por policiais militares quando estava para ser executado por traficantes em um chamado Tribunal do Crime na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus. Ele estava sendo torturado e relatou aos policiais que devia 200 reais aos traficantes que amarraram os pés e as mãos da vítima, torturaram e ainda deram várias facadas. E agora a gente vai às notícias do Amazonas, do interior do estado. É o nosso giro pelo interior. Confira. Em Maués, na região do Baixo Amazona, os seis detentos tentaram fugir da unidade prisional local. Usando pedaços de ferro, eles tentaram abrir um buraco na muralha. Um policial percebeu o movimento suspeito e acionou a equipe de segurança que impediu a fuga dos presos. Em Quari, a madrugada de sábado foi marcada por dois homicídios que deixaram a população assustada. Nos dois casos, as vítimas foram mortas com sinal de crueldade. A polícia trabalha para identificar os autores do crime. No Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus, a polícia prendeu um homem de 72 anos que é suspeito de estuprar a neta e uma vizinha dele, ambas de 11 anos. Segundo a denúncia, as vítimas sofriam os abusos há dois anos. Para manter os abusos em segredo, ele ameaçava de morte as duas meninas, além de oferecer dinheiro. Exames médicos comprovaram os estupros e o idoso está à disposição da justiça no 34º Distrito Integrado de Polícia. De presidente Figueiredo, Jackson Salvaterra, para o Jornal em Tempo. A seguir, nossos repórteres mostram a empresa que, mesmo com o contrato milionário, utiliza a estrutura da Prefeitura de Novo Airão para fazer a coleta do lixo. Agora em Manaus são 18 horas e 29 minutos. Não sai daí que a gente volta já já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti